Muito bem, eu tenho entrado no nosso quadro de empreendedorismo hoje com conversa. E, como eu lhe tinha anunciado, a Nidia Flava, é um tema muito importante, se prepara iniciantes nas áreas de empreendedorismo, mas em China também, uma coisa que traça planos e uma coisa que cria uma marca forte. Mas, para o cria uma marca forte, na Bunegócio, tem que ter estratégias, e não se fala de estratégia de marketing e de branding. Porque, com a intenção de se preparar empreendedores nesse mercado, que não é uma... Às vezes, está parecendo normal, mal aqui no ano de hoje, mas tu começa a se saturar. E, para a conversa, nos traz ali de Arden Estrela, ele que é Mark Teer, ele que é Jean-Fla, a pessoa ideal para falar sobre isso. Bom dia. Bom dia, Jailson. Tudo bom? Está direito, obrigada, Ivo. Está direito também. Só para iniciar ali, Jean fala de marketing, basofo, Jean fala de branding, tudo basofo, mas, quer dizer, um apanhado de diferença entre as duas palavras? Ok, normalmente, a hora que a gente fala de branding, a gente pensa lá. Mas, branding é marca. De uma forma mais simples, ele é marca. Marca é aquele primeiro cara. É constituído para vários elementos. É constituído para logo, para cores, para tipo de letra, muitas coisas. E é aquele que gera valor, é aquele que cria a lealdade. Ele é duradouro. Marketing é diferente. Ele é um conjunto de estratégias que ajuda com que tenha um branding forte, com que a marca consolida no mercado. Só que, ao contrário de branding, ele é duradouro para a moda. E está dependendo do mercado. E está dependendo do consumidor. Para a moda, o comportamento do consumidor está mudando. Não tem que ter fatores que estão fazendo com que o comportamento do consumidor muda. Então, não tem que estar constantemente, está estudando, está ouvindo o que está falado, o que está na moda, o que está de tendência, que é para não poder bater mudas e implementar na nossa marca. E o que está falando de branding, que é tudo o que você falou ali, que passo no BT tem? O que não está cria? O que não está cria? Qual é o primeiro passo no BT em conta na área? O primeiro passo é decidir o que você quer transmitir. A partir de lá, você decide o que você quer, o que você transmite, o que você vende, o que você está vendo para o público, você começa a construir, que normalmente na hora que está falando de marca, você pensa só na logo, mas não. É tudo, você tem que construir aquela paleta de cores, aquele design, tudo para ir de acordo com o que o público transmite. O público transmite alegria, o público transmite... O público faz com que a pessoa se cumpra. Tem cores que são especializadas naquela. Para modo de exemplo, para cada tipo de serviço que não está oferecendo, tem cores que são apropriadas para utilizar nele. Serviço de comida, normalmente, sempre não estou em vermelho. Para vermelho, está gerando desejo, paixão. Para serviços e para produtos de moda, tem outros cores, pode ser dourado, branco, preto, que a hora que você está olhando, as cores que estão falando, ok, é delicadeza, é sofisticação. Então, que as coisas que eu tenho que ter em conta. E outra coisa que os empreendedores estão fazendo, o que é correto é, está mudando logo toda hora. Cada hora que você está fazendo, que está chamado de rebranding, toda hora você está mudando. A hora que você está fazendo, o cliente que está conseguindo fixa quem é que é bom, ele acaba para desorientar, ele acaba para comprar no mercado. O diabo muda, é que sabe se realmente ele é bom. Então, não faz um que não gosta, que está de acordo com tudo que você não crê, e não lança no mercado, que ele está atraindo e gera valor para quem é que você está comprando a nós. É nosso cara. E todo esse processo tem, sabe, que é famoso, que define o público-alvo. E o que é que nós devemos levar em conta nesse processo ali? Define o público-alvo é um bocadinho mais complicado do que está percebendo. Uma hora de nossa função está vindo para o público cabo-verdeano. Mas não esquece, o público cabo-verdeano é constituído como o Jerôme, de idade entre 0 a 70 e 80 anos. Então, o público-alvo é cabo-verdeano. Dentro daquela, já só o meu quer vindo para o cabo-verde, sabendo o meu bolso ali. Ok, o público-alvo é cabo-verdeano. Se você vende produtos para as mulheres, o público-alvo é cabo-verdeano, ou seja, mulheres de idade entre x a x anos, para o modo, tem produtos que cada vez vende para o menino. Então, você pode generalizar. É uma coisa que normalmente é nosso trabalho, como o marketing faz, e para o modo, é que exige o estudo por detrás. Mas, normalmente, quem é que você inicia, é que tem tudo aquele fundo. Então, você pode fazer uma pesquisa, você pode fazer uma pesquisa. E o público-alvo é mulheres cabo-verdeanas, que trabalham em determinado setor, que ganham um x, que é para você fazer uma estratégia de precificação também. E assim você consegue vender, você consegue criar, comunicar diretamente para aquela pessoa, que é o público. Se o público-alvo é homem também, é a mesma coisa. É homem de idade de x a x, para o modo, está vindo de produtos, x a tal, para o modo, a hora que você fala diretamente para aquele lá, você está a trair aquele alguém, que está dentro daquele que o bobo identifica, que está a comprar na boa. É o que você gera desejo, exatamente para aquela pessoa lá. E tem alguma coisa que não deve preocupar? Qual é o x, normalmente tem gente que tem aquele marketing, mas x, mas para trás, mas agora tem que estar no outro, que é a invasão das redes e tal. E o marketing, obviamente, é diferente. Sim. Fazer, tem um negócio no digital, nas plataformas, no Podiflã, que é o mais famoso é Instagram e Facebook, que é o mais utilizado hoje em dia na Cabo Verde, mas mudado está flã. Não tem que ter atenção para moda, se mudado, gosta de fake news, que é a única maior coisa. Apesar que o bobo pode vender roupa e vestuários, não tem que ter atenção, que ele é para nunca enganar o público. Não tem que ter em conta também, moco, que é que não está posta, e tem uma capacidade de tiga, uma quantidade de pessoas enorme, na pouco período de tempo. Então, a hora que eu estou postando, eu tenho que revisa, duas, três vezes, coisa que não sabe, posta, para moda, eu estou postando um coisa amareado, eu estou falando um coisa amareado, nós, consumidores, tem tendência a massacrar na rede social. Vou sendo um marco, uma empresa, eu tenho que ter bastante cuidado com coisa que eu estou publicando, eu tenho que, às vezes, coisa que não está falando, da outra pessoa, para oia, vou publicar só antes, e vou fazer, para moda, mim pode que oia, nunca deteta um erro, aquela outra pessoa pode deteta. Então, eu tenho que ter dicas cantadas, tenho a atenção com coisas, que é mais importante, atenção com coisas que eu estou publicando, e que eu estou divulgando na rede social. Convém, então, nesse caso, ele tem uma própria equipa para isso? Convém ter uma equipa, mas o senhor não sabe nem sempre, quem é que o senhor começa, tem aquele poder, que é para adquirir serviços de outro alguém. O que é que eu estou falando é, fazer parcerias com outras pessoas, a boa é bom, não é um determinado, o bom é um determinado coisa, mas fazer uma parceria com uma pessoa, que sabe que é bom de marketing, mas para a própria qual, claramente, de momento, nunca tem disponibilidade financeira para isso, será que não pode, entra em algum tipo de negócio, troca serviços, qualquer coisa, ou pode indicar em alguém, e tem sempre o YouTube, também, que não pode prender básicos, e começa com o básico, e é gratuito. Sim, e eu falo ali, eu falo de paleta de cores, eu falo de logotipo, mas, como você aborda o desenvolvimento de uma marca, para ser forte, pelo menos para alguém que você inicia, para aquele primeiro boom? Para o que é iniciante, já estabelece quem é que é bom, ou seja, boa empresa, é, já vou lançar o público, eu tenho que criar estratégias, que é para você saber, que você vende, por exemplo, datas especiais, utiliza de que é para você vender, vende, e dá desconto, não tem costume de dar desconto, logo na data especiais, mas não, aproveita datas especiais, oferece coisas diferentes, ou serviços complementares, eu tenho que fazer parceria, com outras pessoas, sim, ou flá, que pode fazer uma parceria, financeiro, mas, você está beneficiou, e, você pode seguir trends, tendências de momento, e, outra coisa, sair de caixa, que é sair do óbvio, que, por exemplo, você vende roupa, só para alguém olhar roupa na manequim, ou na cabide, que está chamando atenção, alguém está olhando roupa na cor, olha o maior caimento de roupa, fica, maior que ele correr, não bom luz, porque não é de ringleite, não é de nada, luz de sol, é a melhor coisa que tem, faz coisas diferentes, que é sair do básico, já começa a ganhar cliente, e começa a construir uma marca forte, no mercado, e, alguns dizem que, não está dando, e seja criativo, e seja autêntico, a autenticidade, é chave para tudo, o que você faz. Pois, e, depois de, tem esse plano, estratégia de marketing, tudo bem elaborado, é uma coisa que não está adaptada a isso, no caso de, só que hoje, é um nosso público-alvo, não serve uma, sem constante mudança, às vezes, está criado que é ali, às vezes, está criado que é o outro, é uma coisa que não está fazendo, é adaptação. Normalmente, tem uma coisa que não está falando, de plano de contingência, que é, é coisas fora, de nosso poder, nunca tem como mexer, mas, sempre, tem que ter em conta, tem que estudar, tem que estudar sempre, tem que, hoje, é um comportamento do consumidor, está muda, coisa que pode estar na moda, gosta de ler, que está na moda, de ler, pode gastar na moda, então, coisa que é bom, tem que fazer, estuda sempre, você sabe, coisa que pode ir bem, mais para frente, é que adivinha, mas, normalmente, tem sempre revistas, e, artigos de opinião, que está falando, por exemplo, cor, de um ano, para aquele outro, está falando de qualquer cor, que você vem se na moda, então, o diabo tem que pensar, nas estratégias, e de venda, de acordo com aquele cor, que você na moda, por exemplo, você sabe, uma coisa ali, semana, está um calor, insuportável, que lá, pode ajudar, a muda alguma estratégia, e, por exemplo, o bocita vende fresquinha, sai na rua, vende, ou faze de livre, ou oferece, por exemplo, dois por um, ou algo do gênero, o bocita, olha, o que você está contando, se na bocita, o redor, e no redor, de quem é que você está comprando a bocita, o bocita, o arma, pega, um coisa ali lá, o bocita, muda a estratégia, de noite também, você está fazendo calor, mas a pessoa, as que crescem de noite, pode, contrata o motoboy, e oferece, fazer ofertas exclusivas, especificamente, para aquele, dia de manhã, já já, já tem que começar, para preparar, 10 negócios, e o que você quer, para ser, para os coisas, a sair no dia de manhã, e bata, começa a falar, dia de manhã, você está tiga, não tem aquele que lá, bata, adquire, para gerar desejo, não, quem é que você cumpre, e para a pessoa, fica na cabeça, não, que ele marca, ela tem que dizer, que você está misto, e às vezes, nem ninguém sabe, que você está misto, e bobo, você está mostrando, que você está misto, que ela, sim, então, é que você está, dentro daquela, que foi aquela hora, ele está sempre, atento, e está sempre, está estuda, sim, tem que ter, não ser um bússola ligado, para o bobo, é o que você está, passando, às vezes, coisas mínimas, que nunca terem importância, é fazer grande diferença, e nessa área, certamente, você tem contato sempre, com pessoas, com empreendedores, e tem algum erro, que você identifica, e dicas, de modo, que empreendedores, devem evitar, normalmente, dizer que, o maior erro de empreendedor, é, primeiro obstáculo, é se está par, o bobo tem que parar, no primeiro obstáculo, para modo, topada, não sabe andar, e o bobo começa a vender, logo no primeiro dia, que é a bolança, que é quase impossível, de fazer, a não ser que, Kim Kardashian, que antes de bolança, já o vende, cabo desiste, cabo tem medo, e corre atrás, bom, se não para, no primeiro não, que é nuflado, o bobo também não, é um coisa que empreende, com a minha mãe, não adiantando, se não aflado, nunca se vai fazer, nenhuma diferença, para o morro, não tem que ir, não tem que correr, atrás de, que ele sim, sempre, nós corre atrás, nós objetivos, nós põe foco, nós põe meta, que nós para. Muito bom, é tema, de onde aqui, está para falar, o tio, mas o nosso tempo é curto, que saia, numa próxima, visita de bolinha, no chão da manhã, está desdobro, já falei, esse tema, para o outro lado, para não ser, é importante, é importante, você está fazendo isso, você está, orienta, futuros, ou quem sabe, que esse que você também começa, já gosta, ali nesse presente, e das um, um bagagem, para não, para o morro da flor, para não querer ter essa na parede. Não, ter essa na parede, não estará mais pronto. sim. A hora cura não, avança. Pois, obrigado, Darlene, obrigado pela presença. Obrigada, Obrigada,